Minha jantada vai sair do mar Vou trabalhar, eu venho querer Quando quiser, quando eu voltar do mar Um beijo bom, eu vou trazer Os companheiros também vão voltar E a Deus do céu, vamos agradecer Vai, Deusinha! Manda um aplauso Para que a igreja seja possível de tudo isso Que é organizado a convivada